Conciliar a investigação e o ensino é um grande desafio. O conhecimento está em constante mudança. No ensino superior, sente-se uma necessidade crescente e adaptação face às inovações da ciência. Estando numa carreira académica, as atualizações científicas fazem parte do dia-a-dia e tentamos sempre que possível coordenar e ligar os nossos alunos e as nossas cadeiras e os conteúdos das nossas cadeiras, das nossas unidades curriculares, aquilo que é o que está à nossa volta e apesar da licenciatura em História e dos cursos em História serem eventualmente mais ligados ao passado, não nos podemos esquecer que o passado faz parte incontornavelmente do nosso presente e tentamos sempre que possível ajudar os nossos alunos também a acompanharem e a compreenderem aquilo que está a passar-se à sua volta no presente. Nós estamos numa transição digital, temos que trazer esses aspectos novos para dentro dos nossos mestrados e trazer essas novas tecnologias para dentro das áreas que possam ser exatas, ou mesmo nas casas de engenharias, de forma a que os alunos se sintam motivados a estar nos nossos cursos e sentirem-se que os cursos estão atualizados e modernos. A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, A3ES, é responsável por assegurar a qualidade do ensino superior em Portugal. Preocupa-se com o desempenho das instituições e dos ciclos de estudos. Assim, mantém o ensino atualizado. Os professores são peças fundamentais para este processo. Dotados de certa autonomia, muitas das mudanças programáticas vêm das necessidades sentidas pelos docentes. A atualização das ofertas curriculares, dos cursos, depende muito de como o professor individualmente vai atualizando a sua disciplina. E é muito importante a atualização da disciplina. Nós sabemos, sentimos isso dos alunos. Claro, há um conceito que se mantém, ou seja, a essência da disciplina mantém-se, mas é atualizada. A grande vantagem no ensino superior é que nós trazemos a nossa investigação e trazemos o nosso caso prático. Eu, como investigador, descobri uma nova coisa, eu posso trazer essa nova investigação e mostrar aos alunos, falar com os alunos. Há também disciplinas práticas. Muitas vezes que nós tentamos trazer o aluno aos nossos laboratórios para ele ver como é que se faz. Percebe-se que é benéfico que os docentes integrem a sua investigação nas cadeiras que dão, portanto, mesmo como parte de disposição ou como parte da transmissão, do conhecimento. E acho que os alunos percebem que quando o fazemos, há ali um brisinho especial nos olhos, porque realmente sabemos com muito detalhe o que é que estamos a falar. Muitas instituições de ensino superior em Portugal apresentam estruturas de investigação próprias. Prestam um contributo importante à comunidade académica, mas também à comunidade científica em geral. As unidades de investigação do ISCTE têm vindo a desenvolver muito intensamente nestes últimos anos uma política de grande atualização científica e de grande esforço, e um esforço bem-sucedido, devo dizer, em termos de aumentar as publicações, aumentar a investigação e, portanto, a divulgação dessa investigação para o resto do mundo académico. Publicações da nossa investigação nos jornais, das publicações científicas mais de ponta, de maior destaque nas nossas áreas científicas. E, portanto, a estrutura de investigação do ISCTE é também ela muito atualizada. A área da farmacologia está atualizada, mas lá está. Eu, por exemplo, organizei agora uma terminada aula. Amanhã pode sair um artigo a dizer, não, afinal, este é que é o fármaco, este é que é o mais importante. Ou, afinal, existe este mecanismo de ação. E nós, afinal, a aula está dada e logo no dia a seguir já temos esta. Isto é extremamente estressante. O que eu sinto é que poderia haver dentro da faculdade uma entidade com especialistas das várias áreas que nos ajudassem a fazer essa atualização. Porque pode-nos passar algum pormenor, porque é tanto artigo que sai, são milhares de artigos só sobre um assunto que nós damos e talvez era importante haver essa ajuda. Em 2020, as despesas em investigação e desenvolvimento representavam 1,6% do PIB, o equivalente a cerca de 3.200 milhões de euros. O Orçamento de Estado para 2022 ambiciona continuar a trajetória de aumento da despesa em investigação e desenvolvimento para alcançar um investimento global de 3% do PIB até 2030. Apesar do crescimento que se verifica, é de opinião geral que o investimento é insuficiente. Neste momento é mais difícil ter um financiamento de um projeto para uma candidatura do Estado português, portanto da FCT, do que é ter uma candidatura europeia. Não só há muito pouco financiamento para a investigação que é preciso ser feita, como há toda uma série de características do nosso próprio sistema científico nacional que estão a dificultar ainda mais o campo da investigação e o desenvolvimento da investigação, nomeadamente questões relacionadas com a precariedade dos investigadores, a baixa taxa de aprovação dos projetos e depois a maneira como esse financiamento é gerido. Às vezes é difícil perceber como é que se escolhe essa distribuição. O ensino superior deve ter a capacidade de se adaptar às inovações científicas e sociais. Este é um ponto fundamental para que o nível de qualidade continue a crescer.